A Paz do Senhor Igreja Precisava de apoio também das páginas Mas também ela precisava de uma coisa muito mais importante Que era a oração Então nós nos disponibilizamos a orar pela pastora E Deus foi tocando no coração de várias mulheres Que estão aqui hoje e tem outras que não puderam vir Mas foram tocando no coração delas E elas foram chegando e se disponibilizaram A participar do relógio de oração e todas as orações Resumindo, nós entendemos que há poder na oração Então quando nós oramos, Deus faz um milagre E aqui, para a glória de Deus, estamos E continuaremos nesta luta até o fim Porque foi o Senhor que nos escolheu Amém? Boa noite a todos Vou ler algo que a gente escreveu Para a pastora Vamos lá, calma Você não pode correr Minas Gerais, Rio Grande do Norte Bahia, Paraíba, Ceará Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará São Paulo, Goiás, Amapá Em todos os lugares, tem uma intercessora lá O bom perfume da flor chegou E encheu os nossos corações de amor Até quem de longe viu Não teve como negar Que as pétalas dessa rosa Nós iríamos juntar A fase difícil iniciava E os nossos joelhos dobrava Vinte e quatro horas por dia Uma alma clamava É jejum e oração Nós estamos na contramão O mundo com suas mentiras E Jesus na direção Comentários ofensivos Não paravam de chegar Mas até no Facebook As intercessoras estão lá Um exército de anjos Estão a nos ajudar E até quando é para dar errado A situação começa a mudar Nossa flor precisava recomeçar E a cada novidade boa É motivo de festejar Tem intercessora Que perdeu o familiar Mesmo assim Não parou de clamar Tem intercessora Que foi exposta pela mídia Ainda assim Não tem quem segure essa menina Tem intercessora Que até se fortaleceu Pois nessa peleja O diabo foi quem perdeu São dias difíceis E de muito amor Mas ninguém derruba Quem o Senhor levantou O Senhor nos levantou De dias de madrugada E com o seu braço direito Ele nos sustentasse E mantendo de pé Nossa flor do amor A pastora Flodeniz Dona de uma fé cheia de fervor Hoje estamos aqui Para relatarmos a nossa história Reunidas de si E cantar o hino da vitória E eu estou muito feliz Com os presentes que Jesus tem levantado Aí Jesus me traz De todo o canto do Brasil Uma representante Das intercessoras Que são A linda de Jesus Tem do Rio de Janeiro Tem da Bahia São Paulo Tudo que é canto Tem uma intercessora Aí Jesus dizendo Eu não te abandonei Eu não te deixei Eu não te larguei Aí ontem Ontem Eu estava lá na sala Pedindo forças ao Senhor Jesus Para vir para o Piquinho Falei Senhor Eu acho que eu não vou comentar Seu irmão Marino Eu não vou comentar Eu sei Mas eu falei Mas eu preciso descer Eu preciso te adorar Porque é te adorando Que o fortalecimento vai chegar É te adorando Que o Senhor vai mudar o quadro A história É te adorando Chorando E adorando E o Senhor vai me dar vitória E lá na minha sala Elas entraram Algumas delas entraram E trouxeram um presente Para mim Que eu vou guardar Para o resto da minha vida Com muito carinho Eu vou guardar todos os presentes Mas esse é especial Esse eu não dou Não vendo Não empresto Né Está sendo uma Eu recebi com muito carinho Mas foi algo Que Deus está falando comigo Traz aqui Marzinha Traz um enroladinho Marzinha Porque eu queria enganar Um pouquinho sal Quando elas trouxeram Elas trouxeram enroladinho assim Mandaram fechar os olhos Aí eu achei Que era um ver pé de verdade Eu falei em Jesus Ai se comigo eu vou jurar Qualquer coisa Jesus me merece Aí quando Elas colocaram na minha mão Parece de verdade Né gente Que quando Oi Engadou Engadou Passou desse ano Aí eu fui desenbrulhando Eu não sei o nome Nessa de do Médio Não Tá ok Reborda 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 Olha o que eu ganhei Gente Das intercessores Sabe o que Deus falou comigo Lá naquela sala Porque eu tava olhando Reborda 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 Tá doendo Tá machucando Eu olho pros meus filhos Né Eu não tenho ficado muito Em casa Eu chorando Gemendo Aí quando Essa mulher Chegou em forma de um bebê Jesus falou comigo Cada filho que eu tive Cada filho que veio na tua mão Fui eu que trouxe Então descansa tua alma Porque eu vou cuidar de um por um E aqueles que precisar tratar Eu vou tratar um por um Mas ainda continuam sendo herança minha na tua vida Eu comecei a chorar, 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 chorar Agarradinho E eu quero agradecer as irmãs intercessores Que trouxeram esse presente lindo A irmã que fez a mulher Que é uma irmã que faz, gente Ela não pôde vir Mas eu quero Eu sei que ela está vendo agora E eu quero agradecer a ela De todo meu coração Por ter feito Vocês lindas de Deus Esse presente vai ficar comigo Vou ficar guardadinho Tá bom? Muito obrigada Cantora Luana que chegou aqui E agora eu queria que você se colocasse em pé Eu estou vencendo dia após dia Mas sabe como que eu estou vencendo? De joelho dobrado Orando ao Senhor Jesus é que eu estou vencendo E eu quero cantar esse louvor antes de passar para o bispo Junto com você Você vai cantar junto comigo Vamos lá? Eu creio no poder Da oração Aquele que se prosta com o rosto É dono do milagre É dono do milagre É dono do milagre Eu creio no poder Da oração Aquele que na luta não murmura Se levanta e ora É dono do milagre É dono do milagre É dono do milagre Quando a gente ora Cresce intimidade Deus nos capacita com autoridade E quando a oração chega aos seus ouvidos Logo o céu se abre Então se você tem que levantar Então se você tem que levantar a mão agora E na sua hora Luz de vitória Comece a orar Comece a clamar Comece a adorar Se quer ser um dia Se preparar Contagar É que eu Fiquei Se quer Sua família Respaldada O que é Deus está É de joelhos Se quer Um milagre É cura Dessa diversidade É de joelhos Se quer Ser profeta Precador Do evangelho Se quer As colégias Uma vida Abençoada Se quer O teu nome É escrito No livro Da vida É de joelhos Oh 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 E se o meu povo Se chama pelo meu nome Se me vai orar E se quando eu pego Os seus novos caminhos Então eu Senhor Verde do céu Vem De oração Vem o teu É de ouro O teu nome É o teu nome Eu Por que sabes a perdi Quando tudo, 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 tudo Deixarei voltar Se quer ser um tido, separado, consagrado É que doer Se quer Só família restaurar Não se adotar É de joelho Se quer um milagre É cura até me desligar É de joelho Se quer ser um tido, separado Com o evangelho É de joelho Se quer As promessas como vida Não se adotar É de joelho Se quer o seu próprio Esquisto no mundo da vida É de joelho Oh Oh É de joelho É de joelho Teu Senhor Teu Senhor Me poder É de joelho Quando tudo, 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 tudo Deixarei voltar Enquanto Quando tudo, tudo, tudo Exato Que o Senhor E as mãos, só então, agirei que o Senhor te encontrei Quando tudo, 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 eu caio em alta Aleluia, aleluia, aleluia e eu tenho que ir Aleluia, aleluia e eu tenho que ir Obrigado.